Coxinha, espia pra ali, Coxinha, vê se tu tá piando direito, Coxinha, aquilo não é o senhor da Bitrade que tá vindo ali? É sim, é ele mesmo, Doquinha, aquilo é uma autarquia, é um caminhão carregado de melancia, senhor da Bitrade não, ele é o, a majestade da Bitrade, é um caminhão carregado de finança, é ele mesmo, vamos ver qual é a resenha que tá dentro do grupo aqui, Coxinha, é sim, vamos ver, Coxinha. Pessoal, eu estou fechando os grupos para mandar uma mensagem para todo mundo ouvir, pessoal, estamos fazendo uma atualização para o servidor ficar mais rápido. Boa noite, Tamara, deixa eu te falar uma coisa, o Nando Pinheiro, ele é apenas um profissional, que ele faz palestra motivacional, entendeu? A motivação, muita gente entrando em contato com... Olá, sou o Nando Pinheiro, a voz da motivação, muita gente entrando em contato com... Entendeu? Então, o que que acontece? Dependendo de qualquer empresa que convidar ele, que contratar ele, ele vai fazer essa palestra, ele não tem nada a ver com a Bitrade, entendeu? Ele é um profissional, como eu vi ele respondendo uma pessoa sobre essa situação, independente do que ele vai fazer, inclusive ele já até recebeu para fazer essa palestra, não adianta nada ir lá perguntar nada para ele, porque ele é um profissional que foi pago para fazer uma palestra motivacional, isso aí é tempo perdido, ir lá e perguntar para o cara sobre o B-Trade. Bom, assisti a live, tá bom? Diz que vai entrar agora também, depois da live vai entrar agora em reunião com o pessoal do financeiro, ele tá numa sede, né, que tá sendo construída, e tava lá o dia todo, e disse que vai entrar em reunião agora com o financeiro, que o pessoal tá lá, tá ok? E que tá em prazo, né, quem solicitou, vamos supor, se você solicitou ontem, oito horas da manhã, o prazo ainda tá em setenta e duas horas. Eu vou deixar o grupo fechado, boa noite, bom descanso a todos. Amanhã eu abro... Aí vem um sujeito desse, que há três dias fica fazendo live, mas o povo tá querendo saber dos pagamentos. Eu não é, Doquinha. É sim, Coxinha. E fica nessa conversa fiada. Vai, vai, vai. Vai que embora, carniça. Paga o dinheiro do pessoal. E comigo é assim. Empresa fuleiragem. Não pagou os investidores, não procedeu. A tesoura comeu.